Fala galera do Espírito Esportivo! Hoje a gente veio na praia contar pra vocês um pouquinho de um esporte que além de utilidade pública, é também atividade esportiva. A gente veio aqui conhecer Salva-Vidas! Pra falar um pouquinho de Salva-Vidas, a gente trouxe o nosso companheiro aqui, Léo Igreja, vai falar um pouquinho pra gente dessa profissão e desse esporte que é encantador. Léo, muito bem-vindo ao Espírito Esportivo! Conta aqui pra gente um pouquinho, tem quanto tempo que trabalha com isso, Léo? Bom, então, Salva-Vidas desde 2008, né? Tenho 10 anos, fiz agora em agosto de 2018 e é isso mesmo! É, massa! Então seu escritório de verdade é na praia, né? Fica na praia sempre! Sempre! Mas é um esporte, é uma atividade esportiva, que não deixa enganar que vocês ficam só na praia aqui parado e tal, vocês se preparam muito antes pra estar aqui, na verdade, né? Com certeza, com certeza! A preparação de Salva-Vidas, ele começa desde na corrida, na natação, então é muito, é um, é um, é uma profissão que exige muito ouvir gol físico, né? Então a gente tem que estar sempre se mantendo treinado, porque no momento que a gente precisa fazer um resgate, quanto mais treinado a gente tem, mais possibilidade de o resgate ser sucesso. Agora, quando você fala resgate, a gente fica pensando logo uma pessoa desesperada no mar, naquela situação horrível, né, que a gente conhece. Como é que vocês preparam a mente pra poder chegar numa pessoa assim que tá desesperada? Porque além do vigor físico todo que vocês têm que fazer, que é a preparação física, você ainda tem que preparar a mente, né? Porque... É, eu acho que quanto mais preparado fisicamente a gente se mantém, mais confortável a gente consegue adentrar o mar, né? Então, eu mesmo procuro estar sempre bem treinado, porque no momento que eu vou precisar entrar no mar, eu vou estar na condição de me manter calmo, pra passar a calma pra vítima, né? Porque é um momento de desespero da vítima, a gente tem que chegar mantendo a calma, o mais calmo possível, às vezes até brincar com a vítima, eu costumo já chegar dando risada, entendeu? Então, pra eu me sentir confortável assim, eu tenho que estar o quanto mais treinado possível, o quanto mais vigor, melhor pra mim. Já aconteceu alguma situação engraçada, assim, ou então, engraçada não, mas que acabou ocasionando uma coisa pior, por exemplo, você foi salvar, a pessoa tava tão desesperada que te afogou também, aí acabou a outra de salvar a vida. Isso acontece sempre, então, a gente, inclusive, a gente tem aqui em Salvador, um colega nosso que ele, ele foi o percussor do jiu-jitsu aquático, que é justamente essa, a gente aprende formas de se desvencilhar da vítima. Lá em Salvador e aqui em Lauro também, né? Também, aqui a gente já chegou com essa, com essa novidade aqui também. Então, porque a gente precisa desse momento, porque a vítima, quando vê o salva-vida chegar, a primeira coisa que ela faz é agarrar a gente. E nessa que ela agarra, a gente afunda. Então, se a gente não tiver preparado pra se desvencilhar dela, ela vai levar a gente até o fim, e vai acabar morrendo os dois. É verdade. Infelizmente, a gente tá rindo, mas é uma coisa que acontece lá. Então, a gente faz muito essas técnicas de desvencilhamento de vítima, entendeu? Pra gente poder chegar lá na vítima, se desvencilhar e tentar abordar ela da melhor forma possível, quando não causar nenhuma aleatria, entendeu? Entendi. E esse esporte, ele também precisa de um pouquinho de contato total, na verdade. Um pouquinho total de contato com a natureza. Porque eu vejo que vocês fazem primeiro uma triagem aí, aí vão colocando as bandeiras, né? Pra informar onde tem perigo, onde não tem. E como que funciona isso? Como é que vocês aprendem isso no curso? Isso, na verdade, a gente quando chega na praia, a gente tem que observar primeiramente a geografia da praia, né? Aqui mesmo a gente tá numa praia que ela é dissipativa. As unas quebram muito lá fora e vem quebrando. Não é uma praia de tombe. Então, a gente precisa saber essa morfologia da praia, pra saber em qual local a gente vai aplicar a bandeira de sinalização e fazer a prevenção também pros banhistas, né? Onde vocês vão ficar locados também, né? Eu vejo que tem várias cabaninhas aqui em Lauro. Pelo menos tem várias cabaninhas, assim. Essas cabaninhas são estrategicamente colocadas, né? Com certeza. Estão perto da zona de perigo. Esses postos a gente sempre bota em frente às correntes de retorno, né? De retorno. Porque aí é o momento na corrente de retorno onde acontece a maioria dos afogamentos. São na corrente de retorno. Então, esses postos vão ficar sempre localizados em frente a uma corrente de retorno. Mas, César, você tá segurando aqui um equipamento que também ajuda muito na hora do salvamento, né? Isso. Eu tô com outro aqui na mão que são pé de pato. São equipamentos que aparentemente falam de natação ou coisa do tipo. Exato. Mas explica o porquê aqui pra gente. É, isso aqui é o Rescuitube, né? Isso aqui, quando a gente adentra no mar, a gente oferece isso à vítima tentando manter a distância da vítima pra que ela não agarre a gente. A gente oferece a boia pra que ela fique confortável e assim eu poder fazer o resgate dela, né? Sem que ela tenha muito contato comigo. Porque, como a gente já disse antes, a vítima no desespero, ela agarra, ela leva a gente pro fundo do mar. E se a gente não tiver essa segurança, a gente pode até ser uma vítima junto com ela, entendeu? Saquei. Ah, então isso daqui tem a medida do... Repete o nome pra gente? É, Rescuitube, que é o tubo de resgate. Tubo de resgate. E o pé de pato é pra, de repente, o mar mais revolto ou coisa do tipo? É, na verdade, o pé de pato, ele auxilia muito no momento que a gente agarra a vítima. Porque quando a gente agarra a vítima, a gente precisa da propulsão pra retirar ela o quanto antes. A vítima tá em desespero, a gente precisa dessa propulsão pra retirar. Se eu fosse contar apenas com meus pés, com meus braços, que vão estar ocupados lá na hora, segurando. Então, eu vou demorar muito, ainda mais a corrente levando. Então, a gente, com a nadadeira, a gente tem uma facilidade de se deslocar da água, né? Entendi. Pra poder trazer a vítima o mais errado possível pra superfície, pra terra. Por ser um esporte que a gente praticamente pratica aqui na praia, num ambiente como esse, qual seria o espírito esportivo do Salva Vidas? Bom, o espírito esportivo do Salva Vidas é aquilo. No esporte, a gente tá sempre buscando ser o campeão. Por mais que não seja uma coisa que interesse tanto pro esportista, mas, no salvamento aquático, a gente é o campeão quando a gente consegue retirar a vítima sem que ela evolua o quadro no afogamento, né? O espírito esportivo do Salva Vidas é salvar a vida literalmente. É salvar a vida literalmente. A gente se sente um campeão cada vez que a gente chega lá e traz a vítima aos familiares de novo, convida. Então, a gente costuma ouvir muitos depoimentos depois do afogamento de vítima, de pais, de mães, que vêm. Show de bola. Então, é realmente muito gratificante. Então, homem ao mar, salva o mar. Obrigado, mãe. Um abraço, irmão. No dia a dia arriscamos nossas vidas, no dia a dia arriscamos nossas vidas, com amor, coragem e determinação, com amor, coragem e determinação. Essa missão já faz parte da minha vida, essa missão já faz parte da minha vida. Peço a Deus, nem para me guardar, peço a Deus, nem para me guardar. Homem no mar, salva o mar, homem no mar, salva o mar, resgate o mar, salva o mar. Homem no mar,